Não vou andar mais. Vou me defender como? Vou dizer Shazam, né? Gerar o Capitão Marcos Júnior e pronto, as balas básicas voltam. Eu resolvi abrir a história do Rubens Paiva. Eu ia sumir por causa de um grande amigo meu que estava envolvido. E realmente está envolvido. Mas depois eu vi que eu não podia muito. Porque eu não participei de muita coisa do Rubens Paiva. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu vim do Rio Grande do Sul, numa operação que eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu tinha passado três meses no Rio Grande do Sul. E tinha acontecido já o problema com o Rubens Paiva. Eu estava com aquele rolo do Rubens Paiva. Está ali, está aqui. Ele tira daqui, ele vai atrapalhar, aquele negócio todo. Então, eu não sabia nem que ele era deputado. Quem me contou foi uma jornalista como você. Porque ninguém me disse que ele era deputado. Eu coordenei uma operação de transbordo de corpo, certo? Mas, de final não. Mas, sei que o final foi aquele que eu falei. Certo? Isso a gente fica sabendo. Já que eu participei de parte, eu tinha que me interar da história. O senhor começou a coordenar essa operação para retirar o corpo e não foi até o fim, foi isso? É, eu não precisava ir até o fim. O senhor participou na busca pelo corpo naquele momento de escavação da Praia do Recreio? E não participei do final. Não, não participei do final. Mas, sei que o final foi aquele mesmo que eu falei. Num rio em Petrópolis. Foi um rio em Petrópolis. Vamos ficar assim que já está definido. Então, eu achei que era hora de abrir. E abri. Você arrependeu? Hã? Você arrependeu de ter falado? Não. Em nenhum momento. Eu não tenho o que pedir desculpa. Tenho o que dizer que eu cumpri o meu dever. Como militar, eu cumpri o meu dever. Lutar contra a anarquia, contra a subversão, contra o terrorismo, eu cumpri o meu dever. A minha missão, na época, foi cumprida. Nós destruímos as organizações revolucionárias. Fui só eu, não. Não sou herói por causa disso. Até posso ser chamado de criminoso por causa disso. Mas cumpri essa missão. Essa missão foi cumprida. Derrotamos aqueles que queriam o mal do Brasil. E se eu fosse chamado para fazer outra vez, para combater o mesmo mal, gostaria, não. Não é arrependo, não. Quem chora muito por seus mortos, devia se lembrar que se os tivesse detido e impedido eles de entrarem para a guerrilha urbana ou rural, eles estariam hoje em casa cuidando dos seus netos tranquilamente. E o Brasil é hoje, apesar dos pesares, um país tranquilo, ordeiro, graças ao que nós fizemos naquela época. Porque se não fosse isso, se nós não parássemos com aquele movimento de subversão terrorista, o Brasil hoje seria um inferno. O Brasil hoje é um inferno.